Olinda recebeu 3.840 doses da vacina para aplicar em idosos nessa mesma faixa etária e a expectativa é finalizar a primeira fase na terça-feira que vem. Em um dos pontos de imunização da cidade, que fica em um centro de compras, a meta é vacinar 90 idosos por dia. Em Olinda, a vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade a partir dos 85 anos está acontecendo em dois pontos neste shopping, no bairro de Casa Caiada. Um deles está localizado no Espaço Família, no piso L1, para onde seu Manuel foi acompanhado da filha. Os dois até pousaram para uma selfie momentos antes de um idoso de 85 anos ser imunizado. A vacina ele garante, não doeu nada. Eu estou me sentindo bem, né? Porque eu sempre tomo vacina e nunca tive problema. Quando começou a pandemia ele deixou de fazer a hidroginástica dele, ele deixou de fazer os passeios dele, de sair com os amigos para conversar. Então ele estava muito ansioso. Desde ontem que ele pede, entre no site. A vacinação ocorre das 10 da manhã às 6 da noite. Já no segundo ponto, onde a imunização é no estilo drive-thru, o horário vai até às 7 da noite. Ele funciona na área de embarque e desembarque de passageiros na via principal do centro de compras. Essa autônoma trouxe o pai, de 88 anos. Foi a melhor coisa que poderia existir para a gente num momento desse. A rapidez foi grande, viu? Foi ótimo, ótimo, ótimo para todos. Beleza, o número 10. Tanto no drive quanto para quem está a pé, é obrigatório agendar antes a vacinação pelo site www.agendavacina.olinda.pe.gov.br para encher corretamente os dados de identificação. Você entra lá na abazinha, quero vacinar, e aí vai ter o passo a passo. Você preenche o CPF, o nome, nome da mãe, data de nascimento. Importante a data de nascimento, por quê? Nós só estamos fazendo o agendamento para os idosos com mais de 85 anos. Para essa fase da vacinação, o município recebeu 3.840 doses da vacina de Oxford e a previsão é imunizar todo o público-alvo até a próxima terça-feira. Para os idosos com dificuldade de locomoção, o agendamento é pelo WhatsApp, nos números 99220-2811 e 99442-3181. Então, só reforçando os números do WhatsApp para o agendamento. 99220-2811 e tem também o 99442-3181. E quem não tiver acesso à internet ou familiaridade com a tecnologia pode ir até uma unidade de saúde mais próxima de casa e pedir para a recepcionista fazer o agendamento lá na hora no computador.